Música 2023 está chegando ao fim. Na Seville tivemos um ano de muitos investimentos, principalmente nas filiais de Curitiba, com um novo terminal de cargas, e de Florianópolis, com nova gestão. A unidade de Guarulhos, São Paulo, foi para um terminal de cargas mais amplo. Tivemos a abertura de novas praças com cargas expedidas para o Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais. A nossa nova Clara teve melhorias nos procedimentos e nos atendimentos internos e externos, na versão 2.0. A equipe da Seville passou por diversos treinamentos operacionais e administrativos. Na frota, os investimentos foram em novos veículos. Na Preserve a Seville, tivemos várias ações de ESG. Renovamos nossa certificação da ISO 9001 e tivemos vários reconhecimentos pela nossa prestação de serviço. E eu estive nas filiais de Florianópolis, Itajaí e Curitiba. Fizemos vários vídeos falando dos serviços da Seville. Tivemos a promoção coleta-cotação premiada. Entrevistamos a Clara, principalmente das campanhas mais importantes do ano. Enfim, foi muito bom estar com vocês aqui. Foi um ano de muitos desafios e conquistas. Em 2024, não será diferente. A Seville Transportes completará 35 anos transportando sonhos e entregando desejos. A Seville Transportes 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 Obrigado.